seja bem-vindo mais um vídeo e hoje não tô aqui mas um vídeo diferente não校upa Inferior Brasil e como que vai acontecer ah já chegou o pobre aqui e é isso mesmo que vai acontecer eu não tenho um lado para que você esconder um fogo do Rio Fua pobre foi dói do Monthly Pobre é isso que vai O que vai acontecer? Eu vou perguntar se dói ser pobre. Você... é... é... Tipo a ver, ele não vai entender nada. O que tá acontecendo? O pobre ainda? Não. Eu vou perguntar nisso. Se dói... É um salve pro tio Nothelin. Ele não tá sabendo de nada. Ninguém tá sabendo. Eu vou falar com ele que eu tô gravando, porque ele foi o primeiro a aparecer aqui. Ele não tá entendendo nada. Isso mesmo. Eu tenho que pensar que eu tô doido. Eu... eu... eu tô doido. É... e o que vai acontecer? Eu vou chamar os outros de pobre. É isso, gente. É um vídeo diferente. Eu deveria fazer curtas. É... como o Xustias do Youtube. Eu deveria. Mas com a voz do grupo do tradutor seria mais engraçado? Seria. Mas eu tô aqui pra fazer com minha voz. É... espero que vocês gostem. Que é sério, gente. Chamar os outros de pobre dói. Porque eu também sou pobre, entendeu? E demora pra carregar. É... deixa eu ver... Esse igreja aqui eu vou escolher. O louco! O canto da sereia. Ele saiu, gente. Ele saiu. Fiz uma vítima. Ah, não. Ele tá aqui ainda. Eu vou sair. Ai, não me meto com o pobre. Gente, esse vídeo contém ironia, então... É ironia. Tudo nesse vídeo é ironia, tá, gente? Vamos entrar. O que tá mais cheio, né? Então vamos fazer nossa primeira vítima. Oi, Bruete. Dói ser pobre. Dói ser pobre, querido. Dói porque me lembrou. Desculpa. Capa, capa ... Capa, 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 capa. Você tem um distraction. Aqui no CTBR. Não sei o que eu falei do 120, eu lembrei de Free Fire aqui. eu vou fazer. Amigos, amigos, duas sim, amigos. Um fixo não, que vai continuar. Desculpa. Oi Xerenca. Xereca é o nome do cara. Oi Xerenca. E outros pobres me reconheceram. Um salve dourada a fer um salve para todos os inscritos pobre. Uma inscrita me perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim porque sou rico, né amor? Mal sabe eles que ontem os cinco cuecas que nem dar para a completar a semana cap capa 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 lalalala capa capa capaca rindo mas chorando. Aí o tio Nutlinha e a inscrita já foram me dizendo quantidades de moedas que eles tinham. Quem perguntou cap capa 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 lalalala e já fui para perguntar para outro pobre se dói ser pobre. Ele me respondeu que às vezes dói. Queriam moedas. Então eu perguntei se eles queriam moedas. Ele me perguntou alguma coisa mas como ele ia no alfabeto não deu para entender nada. Me perguntaram se eu aceitava plebe com prime e eu disse sim. Todo o dinheiro e bem vindo amor. A dourada pobre se revelando ali a pobreza dela caca caca capa capaca me pediram meu pix e pediram para eu fazer um pix. No discord eu faço capa capa japa e golpe atrás de golpe. Ai gente eu não vou fazer com minha conta velho. Não dá para fazer com minha conta. Mas eu não estou super o que falar com minha conta com minha conta. Isso é um conflito da guerra. Eu fui revolvido! A moderadora Bianca ali ó. Vamos continuar aqui. Depois que fui removido pela xerê cabeluda da moderadora eu voltei. Eu fui perguntar para esse pobre como ia a vida de pobre e acabei conhecendo um sugar babia-féra e lembrei que o sugar de ontem me bloqueou, aplicou o golpe em mim. Gente, o meu sugar de ontem me bloqueou. Na verdade eu nem virei o sugar babia, mas me bloqueou. Ele ia me dar 20 reais por colocar um código no jogo, mas me bloqueou. Acho que era golpe. Oi. Depois de mil anos veio-lhe responder. Dói ser pobre. Fui perguntar para um pobre que além de pobre e lerdo e analfabeto cacapacapalalala e agente e não agente a fer. E o nome é John Cena! Oi. E a senhora talvez refleta. Onde, gente, é um bando de pobre, silencioso.